O elevado do Rio Grande do Sul E com essa música alegre Porque assim a nota de hoje tem que ser alegre Que é o bravo e o suave Fê-lo na fronteira essa maneira bonita que é desse jeito, filha E vamos pegar aqui na mão O grande é canto, é o marasco Esclavo santo, na liga é mara Esclanciamento, a barriada A grande flor é como a mara Se tem a cor, é canto a erva Pegar a chuta, pegar a rodeia Criar a sombra, perder o rio E vamos fazer-nos nesta proteína Ligar a mão, índio de dentro Carroqueou, desbordada Ligar a mão, índio de dentro Carroqueou, desbordada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL